Glórias a Jesus. Santo, Santo, Santo é o nome do Senhor. Graças a Deus. Amém. Oh, bem, meu amado, Tua espada, focada, amiga minha, em Ti não há manchas das suas amigas. Amos de pé, amamos teus lábios, os meus vestidos, vem, cheio aromático. Vem comigo, vem comigo ao campo, oh, bem. Vem, meu amado, Tu és famosa, famosa entre as mulheres. Os Teus olhos são, ovos nas pontas. Vem, meu amado, Teus amores. Vem, de manhã, vemos as manhãs. Vem comigo, vem comigo ao campo, oh, bem. Vem, meu amado, vem comigo, vem comigo ao campo, oh, bem, meu amado. A igreja adorando ao Senhor, por essa comunhão maravilhosa entre Jesus e a sua igreja. É o amor de Deus para com o homem. É a declaração de amor de Deus para com a humanidade. Para a igreja fiel do Senhor. Aleluia. 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 Aleluia.